E a gente inicia a edição do Jornal do Estado com uma boa notícia para os amantes do esporte, principalmente do futebol sergipano. É que o governador assinou hoje a ordem de serviço para a reforma do estádio Etelvino Mendonça, estádio estadual Etelvino Mendonça, lá em Itabaiana. Foi no início da tarde, na sala de reuniões do Palácio dos Despachos, que o governador Fábio Mitidieri assinou a ordem de serviço da reforma do estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. Toda obra terá um investimento de mais de 4 milhões. Recurso fruto de emenda parlamentar de quando o Mitidieri era deputado federal. A reforma do Mendonça tem recurso de emenda ainda do meu mandato de deputado federal. São, tanto na primeira como na segunda etapa da reforma, 2 milhões e meio de emendas nossas e também recurso agora do governo do Estado para complementar. Nessa primeira etapa, 2 milhões e 800 mil de investimentos, troca de gramado, manutenção do Porto Artesiano, enfim, pintura do estádio. Na segunda etapa vem a parte elétrica, hidráulica, vestiários, enfim, arquibancada, para dar um estádio novo, mais confortável, para a torcida do Itabaiana. É uma grande praça esportiva, uma das mais tradicionais do nosso Estado, merece esse apoio do governo e a gente hoje tem, como foi dito aqui por todos, um dia histórico. Como a obra foi dividida em etapas, a primeira já começa a ser executada nos próximos dias, com um valor de quase 3 milhões para troca do gramado e manutenção do poço artesiano. A empresa contratada tem 4 meses para concluir o serviço. Já a segunda etapa só será executada após o campeonato estadual. Vai ser retirado todo o gramado antigo, mais 60 centímetros da parte da base onde está sustentado o gramado e vai ser feito todo o sistema de drenagem e de irrigação automática nesse novo gramado do mendonção, que é um gramado tipo FIFA, com a grama celebration, a forma de aplicação, então é muito importante que a gente deixe isso bem claro. Mas a empresa assumiu esse compromisso que no máximo em 120 dias a gente entrega essa primeira etapa da revitalização, da reforma do mendonção. Em Itabaiana, a expectativa é pelo estádio todo reformado. O mendonção foi construído em 1969, em 85 foi ampliado. E só 50 anos depois, o estádio vai receber um novo gramado. Quero agradecer ao governador do estado por ter prometido e ter cumprido agora, em 2023, iniciando a obra. E espero que a empresa entregue durante quatro meses para que o Itabaiana venha a disputar as grandes competições, campeonato estadual, campeonato da Série D, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Nós itabaianenses, aquele amante do esporte, agradeço muito ao governo do estado, Fábio. Eu tenho certeza que é uma obra tão sonhada por todos nós itabaiana e principalmente aquele amante do esporte. Além do mendonção, o governador anunciou que outros estádios devem receber investimentos para reforma. O próximo deve ser o Francão, de instância. A gente vai correr também para a instância, para o estádio Francão, que também configura entre as principais praças esportivas que temos aqui no estádio Sergipe. Lá, além do gramado do futebol, a gente tem ali uma possibilidade de uma pista de atletismo também. Então, são coisas que já estão no radar do governo do estado para que futuramente a gente faça.